Vida de Minha Vida 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 Amor Amor Vida de Minha Vida 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 Me abraças com o fogo Teu ser supremo Me consumi e queimo Me abraças como o meu amor Teu ser supremo Me consumi e queimo Dentro de Ti Dentro de Ti Adoro o Teu misério Adoro o Teu misério Adoro o Teu misério